Numa venda beirando a estrada Mas eu quero cerveja gelada Porque não suporto calor Desculpando respondeu a moça Gelada não tenho nenhuma Eu só tenho cerveja quente Gelo por aqui não se arruma O grafino falou arrogante Eu não faço questão alguma Se for quente igual a você Juro que bebo até a espuma A morena tentou retrucar O grafino na hora impedia Segurando o braço da moça Quis beijar sua face macia Ela puxou um trinta e oito Atirou sem fazer pontaria E furando o chapéu do grafino O que de medo de joelhos cairia O grafino tremendo na mira Água ela abaixo a cerveja de cia Bebeu toda a cerveja da venda Enxugando o suor que corria Ao pagar não esperou o troco E na curva da estrada sumia Aprendeu a respeitar mulher De cerveja pegou alergia Só se enлушa O que de medo de joelhos cairia Há、 É oeste É oeste É oeste Oeste É 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 oeste A CIDADE NO BRASIL